Bom dia, mãe! Uma homenagem! Eu te agradeço, querida, pelos telefones que deu ou mensagens que enviou para perguntar como iam as coisas, apenas para saber ou talvez por pressentir. Pelas vezes em que calou, quando queria falar e falou, quando queria ouvir. Pelas manhãs e tardes que ficou em casa preparando a comida para me nutrir. Pelos dias todos em que chorou, quando as coisas pareciam dar errado para mim. Pelas noites que esperou por mim foram tantas, tantas vezes, mesmo que eu demorasse a surgir. Por que você não me reteve no seu ventre onde minha história não terminaria? Por que você me mandou atravessar independente da rua, pedindo-me cuidado na travessia? Por que você não me deixou só no quarto do hospital quando eu me restabelecia? Por que você deixou? Eu comecei toda a porção do prato que também era o que você preferia. Por que você complementou a disciplina oferecida pelo papai com outra forma de reprovar o que eu fazia? Por que você me defendeu mesmo quando eu não merecia nenhuma boa palavra? Por que você sempre acreditou em mim, mesmo quando nem eu mesmo acreditava? Só quero lhe dizer agora, na sua memória ou no seu ouvido? Mamãe, eu sou o que sou, graças ao seu amor para comigo. Essa é a verdade. Eu oro assim, Senhor, Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Então, dou-lhe aqui o meu bom dia com minha homenagem a todas as mães. Homenagem que o Israel faço e que você pode compartilhar também com a sua mamãe. Na memória ou ao pé do ouvido. Bom dia para você, mamãe.